Pessoal, a Popstation está de volta e agora é o momento de falarmos da Faculdade Metrocamp. E algumas semanas atrás, conversei com a minha querida amiga Daniela Cartoni para falarmos sobre a diferença entre MBA e pós-graduação, especialização. São várias modalidades hoje, muitas podem servir para você, outras talvez não para aquilo que você procura ou necessita. De maneira que nós vamos diferenciar tudo isso e esclarecer para vocês. E logo na sequência, nós temos o Grupo Exalt, especialistas em seguro, falando sobre o Porto Seguro Residencial. Vamos saber mais sobre esse produto da Porto com quem realmente entende o assunto. Vamos lá! Popstation, oferecimento, espaço Tornavoi. Porque sentir-se bem é bom demais. Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez, Faculdade Metrocamp, Grupo IBMEC. Daniela Cartoni, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Daniela Cartoni, nossa coordenadora dos cursos de pós-graduação de MBA da Metrocamp. E gente, hoje temos um assunto interessante porque é o seguinte, existe uma gama de cursos de pós de MBAs oferecidas no mercado e eu estava conversando com a Daniela que muitas pessoas não sabem diferenciar o que é uma coisa para outra e acaba ficando um amaranhado de informações na cabeça. E a nossa proposta aqui hoje é que você entenda quais são essas diferenças. Vamos começar. Mas, na verdade, é bem simples. Então, nós sempre damos dicas aqui de educação, de formação e essa é uma questão que sempre vem e me perguntam. Eu quero fazer pós-graduação? E qual é a diferença entre uma MBA e uma especialização? Bom, depois que nós terminamos a graduação, seja um bacharelado, uma licenciatura, um tecnólogo, a expectativa é que as pessoas não parem de estudar. Então, vão fazer uma pós-graduação. E aqui no Brasil, a pós-graduação é estruturada de duas formas principais. Nós temos os cursos estrito-senso e os cursos lato-senso. Os cursos estrito-senso são os cursos de mestrado e doutorado e depois o pós-doutorado. Então, o mestrado dura de dois a três anos e o doutorado de três a cinco anos. E são mais voltados para pesquisa, para docência, para atuação em universidades, mais orientados para o ambiente acadêmico. Mas também as empresas cada vez mais têm absorvido esses profissionais. Em contrapartida, nós temos também os cursos lato-senso, que é aí que entram os cursos de especialização e os MBAs. Nos Estados Unidos, o MBA é um curso de mestrado. Aqui é um curso lato-senso e ele é voltado para a gestão. Então, seria Master in Business Administration. Mestrado em administração, mas aqui eles duram de um a dois anos. E quem nos procura já tem uma experiência de mercado, assumiu uma função gerencial e vem aqui não só pelo conhecimento, porque isso é importante também, a troca de conhecimento, a atualização e o networking. Os colegas contam muito o que fazem no dia a dia. Então, isso é fundamental no MBA. Por isso que o processo seletivo, ele também é diferente. E aí, gente, se você quiser, por exemplo, conhecer a MetroCamp, você sabe que você pode marcar uma visita guiada aqui, conhecer toda a estrutura da faculdade, às vezes conversar com os professores e entender o porquê. A MetroCamp está no seu futuro. Fofura, obrigado. Obrigada, amada. Mano, o Fabrício não vai ficar com ciúme, né? Não, não vai. Nos vemos em breve. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Volta já já com mais Pop Station.